e meus amigos sejam bem-vindos ao canal pessoal eu tô falando meio baixo aqui porque eu tô no sabão de uma loja nada mais nada menos que uma loja da bmw pessoal olha só galera muitos elétricos já pedi para o pessoal a permissão para gravar eles permitiram eu vim aqui em londrina e não podia não podia deixar de filmar deixar de registrar esse lugar é bom quem gosta de carro né para quem gosta de carro a bmw mercedes audi enfim aliás não são só essas marcas qualquer marca de carro é top né ainda mais quando se trata de bmw galera do céu que carro top olha só o tamanho desse monstro aqui nesse cinza essa aqui é uma x3 vamos lá ver é uma x3 40 e que coisa linda pessoal que coisa linda esse carro olha só olha o interior da bola eu pedi para abrir o carro eu pedi demais dá até um medo coisa linda esse azul olha só invadir né é um caipira na cidade grande olha só que top é uma x2 olha que lindo esse carro nessa cor x2 roda zero 20 olha só que coisa linda roda zero 20 e aqui tem uma x3 ó já tá já tá recarregando essa aqui é elétrica ou híbrida o pessoal preciso voltar mais vezes aqui e mostrar mais detalhes para vocês desses carros olha só luz e aí e aí e aí e aí e olha só e olha a frente da joia e aí 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 a frente característica da outra de B&M é diferente Daiblia ser aqui e aí e aí o formato assim tinhas o para fora a câmera 360 tudo que tem direito em uma joia dessa aqui essa Esse desenho meio p dela Com esse com essa altura do solo aqui É fantástico Agora, com essa daqui eu fiquei surpreso Com o tamanho desse carro Olha o tamanho desse carro Não só isso Olha a frente O pessoal falando de Essa é uma série 7 O pessoal falando de Montana imitando o Fiat Toro Fala que a BMW está imitando a Toro também Olha só, o DRL aqui em cima E o farol propriamente aqui embaixo Olha que charme, olha que coisa linda Detalhe Para o acendimento O contorno da grade do carro Olha o tamanho do capu Desse carro Vocês não tem noção Vocês tiram pelo tamanho da roda 22, 20, sei lá Roda aro 21 Roda 21 E olha o tamanho do capu Da joia Essa roda é o tamanho do capu De um palha praticamente Um pneu e lógico, né? Um pneu e tudo Olha só O interior Pessoal, a gente sempre tem um receio De chegar e abrir porta E mexer nos carros Olha só Detalhe interessante O acendimento da lanterna Simplesmente lindo esse carro Bem tiozão Esses sedãs grandes Ele emplaca Como um tiozão, né? X-Drive 60 Que coisa linda Que coisa linda esse carro Tá vendida, pessoal Olha só Vendida Vamos lá X-Drive I7 Elétrica, pessoal Tá O veículo é elétrico Aqui tem toda uma identidade De elétrico Igual a lanterna traseira E tá rodando Rolando um videozinho lá dentro Rolando um videozinho lá dentro Com animação Sobre o carro Essa aqui tá recarregando Essa é uma X1 E X1 Deve ser elétrica também Ó Acho que isso aqui já denuncia Essas piramidezinhas ali Tá Mas é linda, hein? A grade toda fechada Ela tem esse desenho aqui Mas é toda fechada Com o passar Não passa nada Linda demais Linda demais 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 Com vontade de abrir esse carro Meu Deus do céu Abri É difícil É difícil Você resiste isso A gente tem Tenta tomar o maior cuidado Olha o nível de detalhe Desse treino Meu Deus do céu Uma obra da engenharia Pro console Pro console caidinho ali Essa é a minha X1 Grave elétrica também Elétrica Que carro lindo Olha isso Aqui já tem um desenho aqui De vídeo opiniões Mas é uma identidade nova Que a BMW tá criando Essa é uma X3 Essa cinza aqui Outra X3 X4 Uma X4 E uma X3 aqui do lado Linda demais Esse aqui já tem Motor combustão Perceba que a grade é vazada Linda Eu ainda gosto mais Dessa traseira aqui Dessa lanterna aqui Da X1 Bem bacana Meu Deus Coisa fina E aqui Agradecer desde já O pessoal da BMW Aqui de Londrina Que se deu Olha como chama atenção Esse carro Olha como chama atenção Essa joia Que coisa linda Carro de Shake Carro de shake Esse carro Chique hein X6 também Olha a largura Do pneu do X6 Olha a largura Do pneu desse carro Pelo vídeo não dá pra ter noção Mas eu vou falar pra vocês Existe o pneu 95 205 215 Esse é 315 Pessoal 315 Largura 30 É a altura dele R22 Roda Aro 22 Que brutalidade Que brutalidade Agradecer demais O pessoal Que deixou eu Fazer um videozão legal Vídeo inédito no canal Vídeo de Uma concessionária Da BMW Cara É um prazer enorme Entrar no lugar desse Fazer um video Gravar Mostrar detalhes Desses carros Queria eu Ter mais oportunidades Dessas Na minha cidade Não tem Nem presidente prudente Não tem Concessionária BMW E foi um prazer Chegar aqui Fazer um video Gravar Sobre esses carros Aqui Top Demais Agradecido Agradecido Ele já esperinha Já agradeci ele Não vou mostrar ele Porque de repente Ele não quer aparecer Mas ele que fez o Conversou com o pessoal Lá dentro Pra poder Gravar Fazer um videozão Aqui dentro da loja Se inscreva no canal Deixa aquele like O que vocês acham aí Da BMW Essas joias Sobre rodas aqui Comentem aí Deixem seu comentário E quem sabe Um dia eu possa Dar um rolê Em uma dessas joias Aqui Qualquer uma Pode ser até uma 320 que não tem aqui Os modelos fora de linha Não tem problema Se inscreva no canal Deixa aquele like E até o próximo video Abraço E até o próximo video E até o próximo video